Faltando pouco mais de dois meses para o Natal, o comércio cristiumense já está se preparando com artigos natalinos nas prateleiras. São bolinhas coloridas, presépios, papais noéis, guirlandas e muitos enfeites temáticos para a data. A gente já colocou a disposição na loja a partir do final de setembro. O pessoal está procurando bastante já, o pessoal está se antecipando para não deixar para a última hora, para não ficar sem os produtos. Para alguns, ainda pode parecer cedo para adquirir itens natalinos, mas já é possível perceber a movimentação de quem quer se adiantar nas compras de Natal. Isso é mais em conta, a gente se prepara mais, deixa a casa muito mais bonita, né? E vai organizando devagar, deixa para a última hora, fica aquela correria. No final de ano é complicado. Essa aqui é a minha amiga Andréia, veio lá do Paraná e resolveu fazer as compras aqui também. Aí eu vou aproveitar para enfeitar a casa do meu tio. A expectativa de vendas para o Natal deste ano, conforme dados da CEDEL e de Criciúma, será de 4% a mais em relação ao ano passado. Quem gosta de novidades e não costuma repetir a decoração usada no ano anterior, pode ficar tranquilo, porque o comércio está preparado para atender o consumidor. Todo ano a gente recebe alguma coisa, sabe? Nunca repete a mesma mercadoria de cada ano. Então a gente todo ano está renovando o estoque e botando mercadoria cada vez mais nova. Uma vez são as bolinhas que vem diferente, outra vez são outros modelos de Papai Noel, para decorar portas e janelas. Tem árvores de Natal para todos os gostos. Elas podem ser encontradas em vários tamanhos e cores e custam entre R$ 75 até R$ 1.350. As que ganham maior destaque são as de fibra ótica, que possuem iluminação própria. E a árvore com neve, a grande novidade para este ano. O preço dela varia de R$ 149 a R$ 735. R$ 25.